Então, o que a gente tem visto muito agora, né? A pessoa vai no médico querendo emagrecer E o cara manda um venvance pra pessoa Porque venvance inibe apetite E o cara vai se sentir bem Bem, vai trabalhar Vai render mais E a que preço? Só que aí chega o dia que acabou O comprimido, ele não conseguiu marcar consulta Ou teve algum contratempo Perdeu remédio E aí o cara entra numa depressão do caralho Porque assim O medicamento é feito pra quem tá aqui Chegar aqui Se você tá aqui, foi pra lá Só que aí tem o simpático e o parasimpático, né? É, o tombo é muito maior Então eu parei de tomar venvance Porque eu tava tomando Era uma máquina pra trabalhar Só que dava 5 horas da tarde Eu falava, porra, não comi nada hoje O dia inteiro Só trabalhando, trabalhando, trabalhando Aí eu comecei a me machucar um pouco no treino Porque eu não tava comendo E aí um dia acabou meus venvances em casa Eu fiquei uma semana Cagado Não queria sair da cama Fudido Aí eu falei, não, nunca mais vou tomar essa porra, cara Eu não posso depender minha vida de um negócio Sim Não pode Então O que esse meu neurologista me ensinou Foi a Curtir as emoções da vida Ele falou justamente isso Ele falou, ó Você tá castrando quimicamente seu cérebro, né? Uhum Você toma isso pra não sentir fome Você toma isso pra não Pra dormir Isso pra acordar Isso pra ter vontade de trabalhar Isso pra ter vontade de treinar Só que essas coisas, elas precisam ser naturais de você Você precisa decidir fazer as coisas E você precisa ter a disciplina de fazer mesmo quando não quer Isso é importante Porque senão Se você fica tentando podar as tristezas da vida Os desgostos Você também não vai ter felicidades E nem em crescimento, né? E nem em crescimento Porque você não aprendeu Então o cara que usou a porra do zempique Pra não comer Ele não aprendeu a comer A hora que ele tirar Ele vai engordar tudo de novo